Bovizum Ser diferente não é um mal Pode ser até bem legal Vem brincar com a diferença Esquece a aparência Fazer amigos é bom demais E as diferenças não existem mais Brincando sinto felicidade E o valor da nossa amizade Fazer amigos é bom demais E as diferenças não existem mais Brincando sinto felicidade E o valor da nossa amizade A aparência não importa não Vem ver cara não vê coração Só vivendo é que se aprende Que todos somos diferentes Ser diferente não é um mal Pode ser até bem legal Vem brincar com a diferença Esquece a aparência Esquece a aparência Fazer amigos é bom demais E as diferenças não existem mais Brincando sinto felicidade E o valor da nossa amizade Fazer amigos é bom demais E as diferenças E as diferenças não existem mais Brincando sinto felicidade E o valor da nossa amizade 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 Bola da nossa amizade